Olá, Juca. Olá, Márcio. Eu sou Neiva Ribeiro, presidenta do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região, trabalhadores do ramo financeiro. Sou nordestina lá de São Raimundo Nonato, piauiense. Sei que o Márcio Macedo é sergipano, nordestino como eu. O povo nordestino é um povo muito caloroso, gosta de estar junto, gosta de cultura. E, recentemente, teve aí um político que andou disseminando algumas ideias sobre separatismo, sobre separar região sudeste do nordeste, uma ideia bem ruim, não de integração. E, quando falam isso, sempre o povo nordestino se arvora, porque a gente é um povo muito trabalhador, um povo que desenvolve muito o país, tanto no nordeste como em várias regiões do país que a gente está trabalhando, está construindo esse país. E, também, a gente acaba tendo pessoas que entram nessa onda, acabam indo numa onda de xenofobia, que não é legal. Mas, o que eu quero perguntar, Márcio, é quais as políticas que o governo Lula tem desenvolvido na região nordeste, para desenvolver o nordeste, que é uma região muito importante do nosso país, que eu tenho certeza que o povo nordestino gostaria muito mais de viver na sua própria terra do que ter que sair em busca de emprego. E, tenho certeza que as políticas que o governo estiver desenvolvendo na região do nordeste, elas vão fazer bem para todas as regiões do país. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Obrigada pelo convite, Juca, e estou à disposição para as próximas. Tchau. Olá, Leiva, que alegria falar com você. Sabe que eu tenho dois irmãos bancários e um cunhado, casado com a minha irmã. Então, a militância dos bancários faz parte da minha vida ao longo desses anos. Olha, o nordeste é um símbolo muito forte de superação e de consciência política. O que está acontecendo no nordeste é algo muito significativo de políticas públicas. Por exemplo, a constituição do consórcio de governadores do nordeste foi algo extraordinário. Dos últimos quatro anos, dos quatro anos passados, foi a única novidade de gestão pública que teve no Brasil. Então, é uma região que foi, muito ao longo dos anos, sofrida e que não teve a prioridade devida por diversos governos. O presidente Lula enfrentou isso, talvez pelas raízes dele nordestina ou pelo compromisso que ele tem com o Brasil, que sabe da importância dessa dívida histórica que o país tinha e tem com o nordeste. E foram feitas políticas muito fortes de investimentos que deram um resultado significativo na educação, universidades, em institutos federais que estão sendo retomadas, as ações nas universidades, as ações nos institutos federais, na ciência e tecnologia. Os programas como o Bolsa Família foram fundamentais para acabar com a fome naquele momento histórico, que agora voltou de novo e que está sendo enfrentada por nós. Então, você teve o Bolsa Família que votou, o programa de Cisternas, o Luiz para Todos. Foram programas que ajudou a tirar as pessoas da miséria absoluta e colocar numa situação de dignidade. Então, esses programas todos retomaram. E retomou também investimentos como no setor de saúde, no setor de educação, para que o país e o nordeste voltem a crescer. Então, essas políticas retomadas pelo presidente Lula têm impacto direto no nordeste brasileiro, porque voltou a fome no país e, sobretudo, voltou a fome no nordeste. E agora, o novo parque traz obras estruturantes muito grandes, de rodovias, de ferrovias, de pontes, se não me ligando, áreas para fortalecer o turismo. Então, o parque, de uma forma geral, tem um impacto muito grande, e um novo parque no nordeste brasileiro e, com certeza, vai produzir desenvolvimento, geração de emprego, geração de renda para a gente nordestina. Eu tenho muito orgulho de ser nordestino. Tenho muita alegria de viver num estado nordestino, como é o estado de Sergipe, numa capital linda, como é Aracaju. O Brasil precisa, quem tem algum tipo de preconceito ainda, conhecer o nordeste, que vai ver que é uma região de um povo solidário, de gente companheira e de belezas naturais fantásticas e de uma gente trabalhadora, que está tanto no campo quanto na cidade, construindo o desenvolvimento da nossa região. A CIDADE NO BRASIL